A maior região administrativa do Distrito Federal faz aniversário no dia 27 de março. Ceilândia foi criada para receber os nordestinos que vieram em busca de melhoria de vida na capital federal. O que os seus moradores não imaginavam é que a cidade se tornaria um polo produtor de alimentos. Centro da diversidade cultural do Distrito Federal, Ceilândia completa 50 anos de existência. Ao longo da sua história, a região administrativa marcou presença no agro. A gente tem uma diversidade muito grande. Nós temos produtores de hortaliças que mexem desde alface, coentro, cebolinha, acacharias como chuchu, berinjela, quiabo, machixe. Então é muito grande mesmo. Acredito que o que você imaginar aqui na área da Ceilândia nós temos de produção. Nós temos produção na área animal, produção de ovos, de frango, temos produção de leite, de búfalos, cabras, ovelhas. Então também na produção animal a variedade é grande. O peixe é algo que tem se despontado nesses últimos anos. Mas ainda sem dúvida o nosso carro-chefe é a produção de hortaliças. Principalmente, posso citar aí o repolho, machixe, quiabo e chuchu como as principais hortaliças aqui. Além do alface, é claro. E por falar em peixe, Ceilândia tem produtor que se destaca no DF. Seu Aldemir e Dona Sônia, após anos em outra atividade, apostaram na piscicultura e hoje comemoram o sucesso. A gente mexia com horta e de repente a gente começou a montar um tanque. E desse tanque a gente viu que os colegas gostaram e começaram a procurar. Aí um amigo falava para o outro. E como a horta em si foi ficando muito difícil, o tempo também não ajuda muito porque é muito tempo de chuva, né? Aí a gente pensou, não, vamos mexer com peixe para ver se dá? Aí fizemos um tanque. Deu resultado, foi até bom. Poderíamos largar a horta e começar com peixe. E em Ceilândia é bom, é bom para sair peixe. A procura é grande de peixe na Ceilândia. Os moradores de Ceilândia têm o privilégio de poder consumir produtos produzidos na região. Talvez um diferencial seja a proximidade com os centros consumidores. Nós mesmos da Emata Ceilândia estamos dentro da feira do produtor. E nós temos diversos produtores que as propriedades são bem próximas aqui da feira. Então tem essa facilidade na comercialização. E são produtores tecnificados. Nós temos produtores que trabalham com cultivo protegido, como estufas, telados, túnel alto e túnel baixo. E temos produtores que investem bastante tecnologia na produção animal também. Ceilândia cresceu muito nestes 50 anos, mas os produtores sentem falta de infraestrutura. Voltando para o lado dos órgãos, aí já fica mais difícil. Por quê? Porque igual aqui, por exemplo, quando você desceu, você viu as estradas. A gente é um pouco abandonado nessa área, entendeu? Não tem uma estrada arrumada o tempo todo. Então dificulta um pouco a escoação do produto. Porque quando eu era da horta, eu tinha a escoação da horta, que já era complicado. Agora do peixe, a escoação do peixe, também complicado. Por quê? Por causa das estradas. E as estradas fazem parte da administração de Ceilândia, no caso. Então eu acho, para mim, eu acho um pouco abandonado a área de administração, cuidar mais do setor rural nessa área aí de estrada. Na comemoração dos 50 anos da cidade, a piscicultora mandou uma mensagem aos ceilandenses. Em meio a pandemia dessa, é um pouco complicado falar alguma coisa, né? Primeiro é que Deus seja conosco. Agora, segundo é que avante. Que parabéns, ceilandenses está de parabéns. Todos que trabalham, todos que correm atrás. E parabéns. Eu vou confessar para vocês, viu? Ceilândia tem todo o meu coração. Afinal, quase 70% dos moradores são meus conterrâneos. E as comidas deliciosas do Nordeste, a gente encontra por lá. Parabéns, ceilândia!